Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer pra vocês que eu já inaugurei essa área de membro pra quem quiser apoiar o canal diretamente. É só clicar aqui que vai aparecer todas as vantagens e as coisas que você recebe sendo membro. Eu só criei isso aqui porque eu queria contratar um outro editor pra poder editar mais vídeos por semana, porque eu tô ficando sobrecarregado e eu não consigo fazer mais de dois vídeos. Então, se você puder ajudar, vai ser muito legal. Se você não puder, só de você assistir e acompanhar o canal já me deixa muito feliz. E se você quiser fazer qualquer outra coisa, é só me seguir no Instagram, que é irritado. Bom vídeo, galera! Tem medo do Daudi mesmo, velho. Acho que finalmente é uma coisa que ele tem medo, velho. Quando ele fizer a meta, eu vou tocar o balde nele. Ah, eu também tenho medo. De balde? De balde. Não, não, mas é porque ele sempre me lembrava o negativo. Nossa, ele só foi falar, porque você sentou. Você senta no domínio dele e ele fica assim. Eu vou gravar em pé. Eu posso ficar na sua cama? Oh, meu Deus, por favor, Vincent. Vou tentar sentir. Enfim, é aquela coisa que esse canal não tem introdução, blá, 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 blá. Vística, sachê, cachorro aqui. Raque, família de... Eu sou uma coisa meio encantada da Disney, tipo assim, os animais me amam. Você teve a brilhante ideia de colocar um pouco mais de pimenta disso aqui? Sim. Misturei, tabasco, não é muito forte. A galera me fala, não é muito forte tabasco. Só que dá um saborzinho magotoso pra Lula. Assim, como eu já disse, não, eu disse pra você. Eu sou uma pessoa que não é sua forma de falar que é delicada, mas eu falo a DAS também. Então assim, se você passar mal, a responsabilidade é sua, inteira nem sua. Não, mas aí, meu queridinho, eu posso, sei lá, ter algum problema no esofago. Aqui tem três tipos de pimenta com essa Lula desidratada nojenta. Acertou, o outro bebe. Errou, você bebe. Não, bebe? Isso. Quer dizer, come ou não? Ah, eu esqueci, é porque você não tá fazendo com bebida alcoólica, mas tudo bem. Eu preferia. Começa. Peraí, não. Primeira? Ah, verdade, você quer muito que a gente coma isso, né? Que legal. Não, calma. Não, calma. Peraí, deixa eu pegar esse balde aqui, porque eu pensei, vamos pegar isso aqui. Nossa. Oh, vai ter que ser um pedação, hein? Olha lá, ó. Hum, nossa, esse daqui tá magento. Eu acho que esse tá podre. Esse tá podre. Vou namorar, acho que esse realmente tá podre. Vamos dividir um. Não. Vou fugir. É, ué. O negócio é a pimenta, isso aqui é o de menos. Não, isso aí é o pior de todos. Eu quero pimenta todos. Você não vai sentir o clube. Mas quanto mais disso ter, mais pimenta tem. Mais vai ter. Oh, here we go. Oh, oh. Vai, põe aí. Oh. Caralho, a ideia é muito estúpida. Por que isso? Iroque de Leto. É, Jota. Cê quer dar, né? Tem que machucar, galera. Pode engole? Pode engole? Pode engole, cara. Eu sou o Daenerys, Fira da Tormenta, Mãe dos Dragões. Não Queimada do... Eu engole direto. Eu não machiguei. Eu to mais. Tá vendo? Tá vendo? Ah, mano, eu achei até gostoso Ah, mano, eu achei até gostoso Ele tá chorando Oh, quer leitinho? Tipo, leite de verdade? Eu já vi esse filme Tem uma cena, mas você diz que começa exatamente assim Tá, quem começa? Quer que comece? Não sei Começar então Eu tô ansioso, eu quero brincar Posso ir? Ah, meu Deus O que é isso? Tá, é que eu tô com medo Eu não sei a gestão de pressão Relaxa Nossa, você vai... Nossa, você tá com a cara que tá bem um pouquinho ainda Eu tô de novo Tá dormente? Tá É bom, né? Parece que tem 25 fornigas salva na minha boca E elas estão mordendo Ah, o pior é que você fica salivando, né? Tudo bem, vamos lá Bebo lentinho, bebo lentinho É um bebo lente O da vaca, né, no caso Eu já falei, só tem um vídeo Vamos! Eu gosto dessa troféu Pode falar 10 vezes Vai, eu vou começar Pronto Por que todo mundo diz blá 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 primeiro, perguntas depois? Meu Deus do céu, caralho Por que todo mundo diz blá 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 primeiro, perguntas depois? Sim Vai? Não Tá, próximo A beleza vim de dentro É lá que o coração dança Irélia Não Eu vou comer outra coisa disso Ô, doutor Zulal Lulalinha e pimentinha E eu escolho um pedaço de lulal Mas vamos beber álcool? Agora já foi Que legal Tá tudo desabando Tá deixando cada vez mais fácil Vai tocar de W É um campeão novo? Não posso falar Não pode falar Não posso falar Eu não faço ideia Que legal Tá tudo desabando Darius Ai, gente Eu vou comer isso Ai, não Não é legal? Tem mais um Calma Esse não molhou nada Você é Você for pra comer Você não bota na pimeca Caralho Você é masoquista Ah, vai querer fugir do duelo Você ainda tá pegando metade da lulinha Já comi a água inteira Botei A melhor de todos pro final Para sobreviver É preciso se misturar Dini É Nico Nico Ô, véi Nico Meu Deus Se misturar Eu odeio conceitos desse personagem Achei ele muito imbecil É muito da hora, véi Coisas que eu gosto É dublado com uma brasileira Que é a minha amiga E ela é sapatão De resto, eu odeio tudo Pior que é verdade, né? Eu tô muito feliz por tudo isso Você vai ter que molhar bastante Já molhei Hum, hum Hum, hum Dele, dele Pode testar isso com ela E eu copo aqui depois E eu não vou ser peninha Relaxa Essa pimenta daí É a parte menos apimentante Eu tô de onde? Tá, só pra constar Apimentado, desculpa Opa O que é, Fiora? Uma pimenta? Viver Ah, o Kujita da obra? Ah, mano, por que a gente teve essa ideia? Pra vomitar já? Ah, não Ah, vem Com tempero Oh, meu Deus Japoneses Se tu focar, tu sinto uma coisa Você vai cheia Ai, que nóis Desce esse alto Sente, sente tentar Sente tentar Eu não consigo molir Sente tentar Gente, desculpa Me recuso a comer isso aí depois Não posso errar Ai, que velha estúpida, gente Ai, muito boia Pior que ele chegou, não? Bora pegar alguma coisa diferente Que bebida Porque bebida não é tão bom Eu não quero incentivar as pessoas Não quero incentivar vocês A fazerem esse tipo de coisa Imbecil Não faça isso em casa A gente partiu do errado Pra imbecilidade Não, faz isso não Suas vidas estão chegando ao fim Porra Tem 57 mil campeões Pode ser isso Algum personagem vai ver com o tempo Algum personagem malvado Obviamente Algum personagem tipo Suas vidas estão chegando ao fim Não é Rengar, não é Kha'Zix Eu gosto de fazer processo de eliminação Mas nem Rengar, nem Kha'Zix Provavelmente é um personagem masculino Porque a grande maioria dos personagens Tipo vilões são masculinos Machista Não estou sendo machista É o Louque machista Pode ver lá Os personagens malvados A grande maioria é malvado Não Aqui, pode falar as malvadas Elise Ela falou que não é do mal Ela é falciane Ela é falciane, isso é isso Sabe que a guerra do que eu falei É só trazido por causa da The Plank Sim, porque ela se transformou no cara Ai, tchuu Deixa isso No jarvan No jarvan, o senhor Ela fica assim Porque se a gente for falar da Rosa Negra Vai ser outro vídeo Vou ao primeiro Que a gente... Enfim Vai ficar conhecendo o nome Chuta Ai meu Deus Trash Uma morte silenciosa Esse daí tem muita cara de ser Din, velho Mas calma Não, calma Eu não vou falar Din Eu não vou falar Din Para com isso Eu não vou falar Uma morte silenciosa Para com isso, velho Porra Quem é que dá sal a isso no jogo? Soraka Mas soraka não traz uma morte silenciosa É o único que dá sal a isso agora Às vezes Traz sim, viu? Ah, eles tiraram o sal a isso da The Plank Tiraram o sal a isso do Caçadinho Nossa senhora, vai ser muito difícil Que parece... Uma sona Eu penso em silencioso Não, por que silencioso? Calma, calma Não, não, não Não, não É, já... É... Renécton Era melhor ter ficado com a Sora Mas enfim Das sombras Tcharam Zed Olha o... Eu não seria tão... Nossa, isso é muito... Olha, eu tô me feitando, velho Equilibra em todas as coisas Equilibra em todas as coisas É uma dinuísta de algum lugar, né, Raquinha? Eu já ouvi esse novo lugar Para com isso Seria uma pena Irelia Ela falava isso mesmo, mas não é Falava o filho da mãe, velho É um campeão yoniano É o Kenny Não, para! Como que é o Kenny, velho? Ai, longa, bi, Pikachu Vamos comer? Não, esse daí tá bom Esse daí tá preto Não, tá ótimo Você quer? Não, vamos dar mais uma estrela Nossa, eu não consigo nem colocar o nariz, né? Eu não tenho mais olfato também, né? Pô, esse daqui tá mais gostosinho Meu Deus, ele parece que tá vivo Olha O choro desse é muito mais forte, velho Agora a gente vai analisar e ver a magia acontecer Tem que comer Nada? Ah, é Então vai Vai, vai, vai Não, tá de boa, engolindo Engolindo, 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 afrouxado Olha Mano, eu vou vomitar mais tarde Fora do vídeo Porque aí ninguém teve desse que eu vomitei Eu tenho Eu não tenho vergonha Fala pra ninguém A Lula foi a party, velho A pimenta tá até de boa, cara Eu não sei o que é pior Ô, no final, tem que perder? Não, não vou fazer Não, 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 não Calma, a gente já tá sofrendo demais Leitinho Quer leitinho, Rakim? Direto da bica Que delícia Essa dor é um presente A gente já vai dar Draven Sabia que ele falou a Draven Não Afortunados serão os que morrerem primeiro Javan Você tem? Meu Deus, não Amor de Deus Nossa, que isso Nossa, ai meu Deus, eu vou comer de novo Você vai, ô O caos libertará você Renekton Nem fodendo que você errou de novo Você é um desgraçado Desculpa, meu querido Agora Queilo Eu vou Eu sempre deixo a última frase com a mais fácil de todas Você não pode controlar aquilo que eu destruí Não é o Renekton Não é o Renekton Valendo Se vira no Zeta Nossa, velho Não Ele é louco Ele é louco A falsa que é o campeão de é Urugot O campeão que ele rejoga Que uma merda Na verdade, todo mundo tá jogando agora no campeão de tiro, tá? Tô muito feliz Ó Nossa senhora Não, não, rocha Não Nossa, que nojo Você tirou ele Nossa, mordeu o bagulho, velho Deu pra ver a luninha Não Na moral, não sei o que é pior O cheiro da pimenta O cheiro da pimenta Eu vou continuando ali Não consegue? Embora E a pimenta, ela tá fazendo estrago na minha boca Tá tendo uma teamfight aqui Não, estrago o mundo Nossa, efeito sonoro Gente, me perdoa Sound effects Tá ficando sem graça Dá pro leitinho Nossa, é porque a lula Quando a pimenta Você começa Ó meu É meio grande Mas vai servir Ai, que delineio Ai, gente Ai, Gi Tô brincando Por quê? Eu vou ficar olhando Eu tô brincando É Eu tô brincando Ó meu Deus, agora que eu entendi Agora 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 que eu entendi também Minha mãe tá avermelhada Nossa, você fala de sexo Você vai perguntar com a sua mãe Mãe de boa Mão tranquilo Nossa, a minha mãe Minha mãe nem entende Minha família é dessas A minha mãe perguntou Tipo, com 19 anos Tipo, se eu era virgem Tadinha Você disse que eu já fiz com 19 anos Cara, qual? É meio grande Mas vai servir? Me fia que cabe Ó, mano Eu tô... Acho que é Jordan Pelo que você falou Que é pequenininho É Tristan Não Nem fuder ainda Parece ser muito Tristan Meu, ela usou o bazucona Quem diria que existem tantos heróis? Que? Eu tô olhando, viu? A gente sabe Não, porque é o que ela sabe Você sabe? Eu quero que você tenha Nem fudei Nem fudei Não fiz uma coisa que eu vou ver, cara Ai, que bom Fiquei engraçado, mano Ai, eu também acho muito engraçado Eu acho ótimo Ah, mano Quem diria que tem tantos heróis? Avengers Jace Sai da minha frente Sai da minha frente Só da minha frente É assim que fala Eu já ouvi essa voz Eu acho Não, pera Vai Tomara que não tenha amassado Tomara que não tenha amassado Quando ela joga um negócio e volta Entrando Eu tô muito Pop Eu tô tão feliz Vocês sabem que era pop? Eu tô tão feliz Porra, é legal Eu tô mesmo, cara Por que eu não segui a linha de pensamento? Mas é que ela fala isso Sai da frente Tomara que não tenha amassado Quando ela joga um negócio e volta Nossa Mas enfim Eu sou muito ruim, velho Eu sou muito ruim nisso, cara Na moral Você acha que tá podre? Eu acho que não tá legal, não Sério? Nem fudendo Para com isso Juro pra você Por que você pegou uma lula podre, cara? A lula já é uma merda Tô indo atrás da podre Mas esse eu comprei, não vou fazer vídeo Tá, sua vez Ah, é verdade Você tem que sofrer, cara Vamos aguardar Pô, da moral, velho O resto é daí Quando as imaginas falaram a mais Pararam a mais Você consegue engolir? Quer dizer, essa pergunta também tem do outro sentido A lula, você consegue engolir? A lula, sim Outra segunda eu nunca testei Você não experimentou? A própria, pelo menos A lula não Ah, tudo bem Eu esqueci que a mãe dele tá aqui É uma coisa um pouco awkward Minha mãe tá aqui do lado, né? Ai, não sei Ai, não sei Oi, mãe Ai, não sei Ai, não sei Ai, não sei Ai, não sei Onde que eu vou limpar? Abacacinho muda alguma coisa? Sim Frutas cítricas Frutas cítricas Fazer isso E o quanto eu tô odiando Comer esse negócio Tô me acostumando Eu posso deixar isso aqui pra você Eu ia jogar no lixo Mas enfim, se você quiser de aperitivo Não Não Tudo bem É só acertar um problema Um monte de dúvida Sou eu Ah, é a última É a última Eu não quero comer mais Você vai ter que merecer Peraí que tá queimando Peraí Nossa, isso daqui entrou no útero Caralho Caralho Pelas filmas Entrou pelas trocas Caralho, seu olho tá muito vermelho Esse daqui entrou Esse daqui tipo Parece que entrou no duto de ar Tá ligado? Sabe quando você come pimenta e respira pimenta? Aham Uhum Peraí, vai Ah, vai Tá Eu tô sonho muito Peraí Peraí que eu tô babando Deve abrir o bote Só tá cuspindo um pouquinho Não olha Eu cuspi fora um pouco Que que você Agora eu vou ter que editar, né? Mas enfim Vamos direto ao ponto Eu vou perder, velho Eu tô perdido Porra, você escolheu o que? Você escolheu tudo que tá fora do vídeo, né? Peraí que tá ardendo, velho Não tô consigo pensar Porque arde Tipo, eu foco no bagulho E eu começo a sentir o ardido, velho É péssimo, né? Conta mais Que porra eu vou girar o topo? Brasília Falou em voz alta Vou ser considerada Não, calma Calma Então eu não posso falar Tô tá ardendo, velho Peraí Calma, você tá ali na minha boca, velho Bom, eu vou fazer que nem a Fergie Daí, 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 daí Falamos de Deus, velho Aqui no Cardassion Obrigado Pô, o Leite ajuda mesmo com a pimenta Eu achei que era brincadeira Isso girar o topo Coisa Tá Foi bom chute, viu? Você apara as árvores e eu arranco as ervas daninhas Zaira Que tal planejar a próxima encarnação, cara? Desligou Desligou? Você já comeu pimenta? Você já comeu pimenta? Você já comeu pimenta? Tá, olhando com a sua cara tudo bem Você já comeu muito, inclusive Eu já comeu muita pimenta O áudio tá ligado? O verdinho tá ligado? Não, passei esse verdinho Eu já tô suave da pimenta Eu já tô suave da pimenta Não quero comer mais Só que você escolhe sua campeão troll Não Esse é muito fácil Você vai ver no final É muito fácil Não é Você apara as árvores e eu arranco as ervas daninhas Já falei, né? Falou E você chutou uma coisa que tava errada Zaira Zaira, legal Falou de erva daninha E planta Pensei em Ivern e Zaira Que barulho é esse? É, hoje era a derda de aluno ou ela fora? É Parece que não é um aspirador de pó Parece que não é um aspirador de pó Alguém tá aspirando a casa às duas e meia da manhã Parabéns O horário Deve ser De lixo É que eu vejo lixo É que eu vejo Tá vindo recolher a lua Eles vêm Eles vêm novenis? Tá vindo recolher a lua aí diretamente, mano Não são as duas e meia da manhã já? São duas e meia São duas e meia É a hora do camelo É a hora do camelo Pior que aqui do lado de fora tem duas coisas duas e meia da noite Existem caminhões de lixo e prostitutas Isso é Ah, legal Que tal planejar a próxima encarnação, Karma? Ah, tá Repete a primeira de novo Vamos direto ao ponto Alguém Vamos direto ao ponto Ai, não não, velho Eu não quero comer essa merda Você sabe o que é, amor? Você sabe? Não sabe Alguma coisa que ela já jogou então Ih, premi ascal Será que Prince Issh Zé Foi um bom chute Você é um menino esperto Você está me inventando Juventude e habilidade acima de tudo Juventude Vamos para todos os personagens jovens Próximo reencarnação tem uma coisa com vidas É uma pessoa que tipo Ou é imortal Ou tem juventude eterna Ou é novo É um bom pensamento É um bom pensamento Não, mano, puta que pariu Alguma coisa que não é do mid Porque você escolheu tudo que não é do mid Para não ter a mínima ideia Você pegou o gote, você não tem direito nenhum de reclamar Mas o gote é boneta, galera Todo mundo joga de gote Meta, olha a minha cara que joga de gote Juventude, que porra de juventude, Henrique? Calma, calma Juventude? Não É juventude o quê? Ele não pode comer Ô, Vinci, a gente é qual? A juventude o quê? Acima de tudo? Juventude e habilidade acima de tudo Ah, mano, eu vou perder de qualquer jeito Vou meter o louco, velho Se vir Eu tô bom de pagar ela Então, é a Kali Meu Deus, eu tava pensando em a Kali Não, 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 para, para Era um campeão do mid Que eu sabia que você jogava Eu tava pensando na Kali Não Era qual, mãe? Já falou? Já Eu falei onde passou ele Você pode beber isso aí, inclusive O que acontece se você beber tudo isso aí? Eu morro Eu acho que eu morro Aqui, ó Esse é um chício de óleo Quarta-feira ele vai ficar com a mulher É verdade, você vai viajar com a quarta-feira Vola com a mulher Ai meu Deus Você tinha pintado cabelo de platinado por quê? Não sei Você não consegue falar Deixa eu falar Olha o bairro Eu vi o... Eu não vou curtir o olho de chacená Nossa, é muito hétero o chucro Tipo, eu fazendo moscão Tirando daqui Eu queria Eu babei Tô babando Dá um leitinho pra nós E dá aquele ali Olha Vamo fazer que nem aqui em Kardashian Vai Não tô tranquilo Ai mano, que isso? Fechou É assim que acontece sempre? O quê? Eu vou ver o que tem que ver na edição Foi assim que acontece sempre Tava saindo e fez... Acho que sim Acho que sim O cachorro riu Tardendo muito Continua vivendo Não, tá Você tá todo nervinho Eu tenho que aceitar a der Quando você perde, você tem que se sentir Você perdeu Esse é o propósito de um jogo competitivo Eu tô sentindo a dor da derrota Eu tô sentindo a dor da derrota Muito dor Gente, é muito bom de... Raspa a cabeça, Aang Minha cabeça é muito feia Não Não sei Pergunta pra gente Ô, minha mãe tá aqui Você me abstei? Me abstei Eu tô existindo aqui Você nasceu de novo Assim... Meu Deus Sou sua mãe Por favor, me delimites Me delimites Minha família é dessas Eles não tem... Não liga não É só encarar essa pica Você é muito novo pra ter fim Assim... Acho que... Desde os 15 anos Eles já sabem o que isso não vai acontecer comigo Mas é porque eu não tenho útero Então essa não é uma preocupação recorrente da minha família Ai, mano... Ai... Nossa... Sabe o que aconteceu? O sol tava aqui Eu fui botar um calcinha aqui E meu calcinha chutou Eu senti sol no saco Ai, mano... Ai... Eu acho que o homem tem aquela coisa de solidariedade Quando o outro homem Recebe alguma coisa no saco Isso daí é universal É, a gente se sente... Isso é universal É tipo, divide um pouco com os amigos Se sente Dá um golinho disso antes Só pensar Eu e você Bora, golin, golin, golin Vou morrer Não, bora Vai ficar engraçado O que? Golinho Golinho da pimenta Golinho, golinhozinho Deixa eu ver se ela dá uma golinho de verdade Você vai tomar? Eu vou tomar, juro Quer que eu tomo primeiro? Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho É Mais gostoso assim, né? Eu não sinto a minha... Meu Deus Pô, é muito melhor Com a Lula melhor, né? A Lula tem algo pra você mastigar Isso aqui dá vontade de morder a própria boca É aquela munção da traqueia com o esôfago É assim que chama? Naquele lugar A epiglótis A epiglótis Eu juro, eu não sinto a minha boca mais De que eu venho a ceder? Será que a gente pode evitar esse da... E a neurônico e fazer com isso? Por que inchado há muito tempo? Você sabe o que é pior? Você tá pensando na entrada Pensa na saída agora Bom Levante em consideração que eu já faço coisas piores Ah Tá calejado? Eu não diria calejado Eu diria experiente Eu tenho um problema que tudo Que as pessoas falam Eu visualizo Aí tem umas coisas que as pessoas falam Eu não quero visualizar Eu não tenho hemorróida Não quero visualizar nada disso Tá, mas eu não tenho hemorróida Tá? Sobregonçado Também não tem problema ter hemorróida Acho que é uma coisa normal Completamente normal Parece ser hemorróida É Gente, eu não consigo sentir a minha boca Isso vai sair Eu vou morrer Eu acho que a gente tá focando em sobreviver Você tá tipo com a cara meio pálida agora Eu tô falando a moral Eu tô Eu sinto A minha vida tá se desvalindo pela minha boca Eu tô te... Vamos tomar tudo na minha pedra Ok, gente Acho que enfim Valeu, gente Dá like embaixo aí, ó Uma coisa muito importante que eu preciso te falar É que eu ia falar no começo do vídeo Mas enfim Eu tô fazendo conteúdo diariamente no Instagram Tá? Eu tô fazendo os quadros que eu fazia no canal Em responde, em recomenda Meu Deus, eu não consigo falar Vamos tentar de novo Caralho Não tá dando Mano, vai biletinho Vai biletinho Eu não posso falar essas coisas Eu juro que eu tô pensando nisso Depois que eu percebi, velho Desculpa Assim, tem que pedir desculpa Mas enfim Mano, eu juro que tipo É super sem querer Tem certeza que as pessoas estão visualizando isso Isso é meio awkward Você pode ir no vídeo só com áudio? É que ela é tipo Só deixar áudio do vídeo Você tá dando ideias Enfim Quero agradecer o Rakim por ter participado Obrigado por ter recebido na sua casa Imagina Obrigado, Ti Obrigado, Débora Vou ensinar uma técnica Chega uma pessoa com a sua mãe mesmo Aí a pessoa fala uma gala Não, seu nome já sei É sobrenome que eu quero dizer Aí a pessoa acha que... Não, nossa Eu ia loprar contigo Eu já falo Pô, vai tomar uma conta Eu uso isso Eu uso isso Nossa, então as pessoas caem nisso Não, não Não, porque a pessoa vai suspeitar Mas ela nunca vai saber de verdade Você cai nisso O canal do Rakim vai estar aqui em algum lugar Enfim Caralho Realmente tá ardendo muito Não é meme Não é meme Você tá todo suado Eu também tô todo suado Olha isso aqui Olha no meu braço Mostra mais pra câmera pra dar mais view Mostra mais pra câmera pra dar mais view Claro, claro Não faz isso Ah, eu não... Assim... Eu não ia... Tudo pelas vias Ela vai do lado Ela fala pra eu tirar... Fazer o lado sem camisa Fazer o lado sem camisa, meu É uma bonitura Eu acho que... É algo que ia ser considerado Não é a satisfação É mais pra vocês Mesmo pensando em vocês Mas enfim